das câmaras de regeneração, ele é um trabalho divino, que nós fizemos umas imersões gigantes, né, Beth? Foi canalizado pela Beth, foi só com você, ou Marise canalizou? A gente trabalha em conjunto, trabalha, canaliza, ela faz parte, a gente trabalha junto, na mesma nave, então a gente está sempre ancorando a mesma energia, a mesma frequência, então às vezes ela canaliza, eu estou junto, às vezes eu canalizo, ela está junto, entendeu? Então, foi um trabalho muito meticuloso, foi recebido por elas, nós tivemos uma preparação muito grande para estarmos aqui, quando eu faço um trabalho desse, ainda mais com a minha mestra aqui, me escutando, mas eu ponho um pouco da minha personalidade, porque à medida que a gente vai desenvolvendo o trabalho, a gente vai percebendo algumas nuances, e colocando um pouquinho de cada um, então mesmo a apometria que eu fiz para vocês, que Henrique faz, que Henrique deu o curso, não é igual a que ele faz hoje, porque eu fui percebendo, o meu eu superior vai me dando direcionamento para que isso aconteça de uma maneira que eu percebo, porque a minha percepção é diferente da Bete, embora o trabalho seja único, o resultado seja o mesmo, não é mesmo? E aí, como nós estamos atrasados e é um pouquinho demorado, o que você acha? A gente já pode dar início? Pode começar. Bom, então vamos lá. Em primeiro lugar, eu gostaria que vocês deixassem, deixa eu só desligar meu WhatsApp aqui, que ele está muito brudendo, que vocês deixassem de lado as pessoas que não têm muito conhecimento com os seres estelares, mas que estão aqui talvez pela primeira vez, deixassem de lado os julgamentos e se colocassem à disposição apenas para receber, porque é feito com muito amor. Todos os seres já estão conosco, é uma movimentação muito grande e a gente precisa de estar muito bem ancorado aqui para poder realizar um trabalho de tamanha responsabilidade. eu vou aqui seguindo com deixa eu só eu acabei desligando o o seu coisa aqui rapidinho nós vamos fazendo aqui as proteções necessárias para que a gente possa trazer isso com o maior amor possível, com maior fluidez e com segurança para cada um de vocês. Se alguém tiver água seria de bom tom sempre nos nossos trabalhos ter um copo de água para que seja fluidificado, para que seja colocado aquilo que vocês precisam. Vamos então cerrando nossos olhos, nós colocando em posição de recebimento. Nesse momento nós silenciamos a nossa mente o mental ele é deixado de lado agora. Tudo é feito através do coração de coração para coração e eu faço aqui a invocação da grande fraternidade branca do ponto de luz da mente de Deus flua luz à mente dos homens que a luz desça à terra do ponto de amor ao coração dos homens flua amor ao coração de Deus que Cristo retorne à terra do centro onde a vontade de Deus é conhecida que o propósito guie as pequenas vontades dos homens propósito que os mestres conhecem é que serve do centro a que chamamos raça dos homens que se cumpra o plano de amor e luz e mure-se a porta onde mora todo o mal que a luz o amor o poder e a paz restabeleça o plano de Deus sobre a terra do centro da vontade do poder que o propósito do rei seja o propósito de todos os homens do centro da sabedoria e do amor que a obra dos grandes seres seja o serviço entre todos os homens do centro da inteligência e da luz que o verbo do Cristo seja ouvido e atendido e que o espírito de cooperação una todos os homens eu Iara Carvalho invoco aqui o meu eu superior e o eu superior de cada um que se colocou aqui para recebimento desta energia para que nos unamos no amor incondicional e que nenhuma energia que não seja aclística possa aqui adentrar escudo Mahárico ativar escudo Mahárico ativar escudo Mahárico ativar em um dois três quatro cinco seis sete ativamos as pirâmides de proteção para mim e para cada um de vocês nos lugares onde estejamos apenas o amor aqui prevalece todas as egrégoras se encontram conosco nesse momento e aqui a gente começa os nossos trabalhos levando vocês pelas mãos para as câmaras de óleo riravé 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 ativar 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 órion órionos no amor salutar da luz da fonte nos colocamos como instrumento de voz nos colocamos como instrumento de doação amorosa onde o reparo é inevitável riravé riravé ativar escaneando todos os seus corpos nesse momento sinta o influxo percorrendo todos os corpos todo o seu corpo e repitam comigo mentalmente eu escolho perdoar e deixar ir sinceramente é colocado um transponder de memórias para purificar a eclosão do quadro neural de vocês sinta sinta a energia desses irmãos dos orianos e ainda com eles ativamos a outra câmara sinta o chacra frontal Corona Sutta, Corona Sutta, Corona Sutta ativar, ativar, disparando ondas eletromagnéticas e energias diretamente da fonte. Visualize ondas eletromagnéticas vindas do universo. Eu me encontro junto à cabeça de cada um de vocês e imponho as minhas mãos, onde essas ondas eletromagnéticas passam pelo meu corpo físico, projetando meu corpo sinestésico. E depois, em cada um de vocês, essas ondas caminham em seu sistema neural central e trabalha cada ponto. Órion, Órion, Corona Sutta ativar, ativar, ativar. É a regeneração molecular acelerada. Agora a gente vai passando para o Chakra Laríngeo, onde nós o colocamos nas câmaras dos Pleiadianos. Pleiadianos, Pleiadianos, Pumiusu Cefax, Pumiusu Cefax, Pumiusu Cefax, Ativar. Em sua memória terrena existem retransmissores, que chamamos de frequência de brilho. é um nanotransmissor, restaurador, um nanorestaurador, que vibra em quadragésima quarta dimensional em escala retroativas. E quando toca em partículas elétricas, mostra o estágio em que cada um se encontra agora. Operando e criando pulsos eletromagnéticos, no ponto que vocês precisam. Criando sinapses que chamamos de bem-estar, de leveza, de uma certeza que a verdade sobre vocês e será restaurada. Pumiusu Cefax, Pumiusu Cefax, Pumiusu Cefax, Pleiadianos, Ativar, Ativar, Ativar. É uma reconexão com a fonte primordial. Sintam essa frequência, esses toques que chegam até os seus corpos. Tocando cada célula, cada molécula do corpo de vocês. Restaurando, trazendo leveza, a paz. os códigos que vocês precisam. No chacra laranja. Não, aqui é no chacra do cardíaco. A gente ativa Pumiusu Cefax, não. Se amou Totelayaki. Se amou Totelayaki. Sanat Kumara Eleire Vênus. Que eu seja o sopro de amor venusiano na Terra. Eu sou o amor esquecido. E que eu me lembre que seja nesse sopro de amor que não tem fim. Sintam esse amor que vocês já o são em essência. Reativando. Reacendendo. Reacendendo. Com toda a força. E aí a gente segue ainda com Vênus. Vênus Noplexo solar agora. Vênus, Vênus, Vênus. Vênus. Ativar. Vináter Lu. Vináter Lu. Vináter Lu. Que se fixe este amor na região em que cada um necessite. São microcódicos que espalham de forma rápida pelos seus corpos, que certamente reagem. Viná-ter-lu, que se pise firme, sendo a raiz amorosa em toda sua ancestralidade. Viná-ter-lu, ativar, ativar, ativar. A ativação da lembrança do ser no amor, em cada átomo, em cada molécula dos seus eus na terra. É puro amor que renasce dentro, que é relembrado, não é renascido, ele é relembrado. Porque ele já existe em essência, em cada um de vocês. Vocês foram criados com eles, apenas se deixaram esquecer. Sintam essas correntes, essas moléculas, percorrendo todo o corpo de vocês. No chacra umbilical. Ativamos aqui sírios. Os sirianos são grandes geneticistas. Mas também, eles tiram uma das grandes tarefas, mas não únicas, porque são grandes seres de grande luz. Pactos, acordos e contratos são quebrados. Aqueles que lá atrás fizeram, porque viviam na sobrevivência, e que não tinham conhecimento do amor, e tudo bem. Não há julgamento. Além disso, queremos, aqui, a minha família siriana, me colocar como canal, nessa profunda reabilitação espiritual, escolhendo ser canal de auxílio através de vocês, e operar no que nos, do que nós necessitamos. Ativar, 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 ativar. Sirius, Leia Hakai, Leia Hakai, Leia Hakai. Que torne, que retorne do princípio, no vazio de ser o tudo. Ainda, com os sirianos. Nos colocamos, aqui, como canal para podermos ativar, dentro dos, do, do, plexo do, do chacra básico, toda a força, dos sirianos, kuteriá, 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 ativar, ativar, ativar. realizando técnicas de purificação e restauração da essência da fonte que há em cada um de vocês. Kuteriá, kuteriá, sirius, ativar, ativar, ativar. que você haja consciente de ser a fonte da vida. recebemos aqui também, agora, nesse momento, o povo de Aruanda. Salve, salve meus irmãos, meus pretos velhos, caboclos e erês, os ciganos, oxuns e orixás. Salve, irmão da terra, onde dançamos, limpamos e recebemos de braços abertos na nossa amada Aruanda. Aí, meu pai, vai junto, Aruanda, que seja a luz, eu vos reverencio, aonde quer que estejamos sempre. Esses irmãos são a força de apoio da limpeza das bases para purificar sua direção para que possam ser receptivos as novas frequências que estão vindo agora. Eles têm a força de ir a lugar que vocês nem imaginam. Lugares onde nós não conseguimos acessar, que os irmãos estelares, pela densidade, não conseguem acessar. e somente esses irmãos conseguem nos auxiliar, limpando e nos nutrindo de amor e luz. Em nome de Deus, Pai e Mãe, eu sou o humano. Repitam comigo, colocando o nome de vocês. Em nome de Deus, Pai e Mãe, eu sou o humano, Iara Carvalho, alma que escolhe ficar acordada no amor. Invoca a força dos meus ancestrais índios anciões, caboclos, orixás, oxóssia, pretos velhos, guias mentores, nas minhas constelações estelares com Ashtasheram. Eu acordei, eu acordei, e li, vibro, em todas as dimensões. Nesse momento, nós colocamos a estrela de Aruanda no centro da casa de cada um de vocês para a proteção de toda a família. E quando necessitares, é só pedir ajuda. na base da coluna de vocês, nós colocamos agora uma linda estrela de cinco pontas, uma estrela dourada, translúcida, a estrela de Arcturus. Senhor e senhora de Arcturus, me faça o canal de luz para todos esses irmãos que aqui estão conosco. e cada ponta dessa estrela estica como uma haste e comprida que vai até a base das naves Arcturas, trazendo todos os microcódigos, todos os microcódigos, girando e trazendo para a base da coluna de vocês ou aonde quer que vocês mais necessitem. inserindo em cada célula do corpo de vocês, em cada molécula, todos os códigos que cada um precise nesse instante para a vinda dessa nova era, desse novo humano, Aruanda. Vidisham. Vidisham. Sintam esses códigos de serem. Entrarem, sintam essa energia que entra com tanta volúpia, baixando, baixando, fazendo downloads em cada código de vocês, em cada célula, em cada molécula, espalhando por todo o corpo de vocês. E por último, nós ativamos aqui os intraterrenos e intraoceânicos sintam-se mergulhados na vastidão dos oceanos. Como se tivesse com os cabelos de esvoação, mergulhando cada vez mais profundamente no balanço das águas. e no pisar do centro das cidades intraoceânicas nos cristais que ativam os 22 raios de todas as cores, de todas as matizes, o amor do rosa, o amor do rosa, o rosa do amor incondicional, o verde da cura, o dourado da sabedoria, o branco da purificação e tantas outras cores que, ao tocarem com tanta doação, sintam a força desses movimentos. e assim a gente agradece a todos eles pedindo que seja feito o reacoplamento dos corpos sutis de cada um com calma, segurança e tranquilidade, desfazendo todo o mecanismo de proteção, todo e qualquer tipo de conexão, o que é de vocês, fica com vocês, o que é meu, fica comigo. Agora, em um, três, três, quatro, cinco, seis, sete, podem ir voltando lentamente, quem quiser pode permanecer nessa energia, nessa paz, nessa harmonia, tendo certeza de que receberam muito, muito mais do que vocês possam imaginar. Vão voltando devagarinho, movimentando seus braços, suas pernas, e aqui nós agradecemos imensamente toda essa egrégora do comando da luz e de todos os comandos que ficaram aqui presente. gratidão, Yara, lindo trabalho, fortíssimo, eu vou dizer que é a primeira vez que eu participo de uma ativação dessa mesa que nós canalizamos. eu sinto muito orgulho de estar sendo a primeira a fazer para você, minha mestra, que nos passou todo esse ensinamento e todo esse amor profundo. é muita doação, é muita entrega, é um amor surreal que a gente sente. quando a gente se entrega nesse trabalho da luz que não tem longo, a gente cada dia sente mais essa expansão desse amor libertado. É tão difícil a gente explicar em termos do que a gente sente no nosso campo. a minha percepção é que a gente ativa cada dia mais o nosso corpo de luz. Ao ativarmos mais o nosso corpo de luz, a gente se torna cada dia mais nós mesmos, porque nós não estamos indo para fora de nós, nós estamos vindo para dentro de nós. Então, todos esses espaços que a gente visita, eles são nossos. Todos esses lugares que nós vamos, somos nós que vamos. Então, quando era falando desse desacoplamento que a gente vai para a nave, uma parte nossa, entre aspas, vai, uma parte energética, vai para receber, fazer esse trabalho e voltar e retornar. E o quanto quando a gente tira esse nosso corpo, o quanto que a gente modifica a nossa frequência e a nossa vibração, a gente atua diretamente no campo planetário, porque a nossa frequência muda, tem tudo a ver com o que a gente estava conversando lá no início, né, da nossa contribuição para a utilização do campo planetário, para essa limpeza e essa iluminação do campo, o quanto nós somos esses agentes de mudança, né, então, e nós possamos sempre trazer para nossa consciência o quanto nós somos agentes de mudança, o que nós somos, a gente precisa olhar para nós mesmos e reconhecer o quanto nós podemos, nós precisamos nos empoderar de quem somos cada vez mais para fazermos a grande transformação no planeta, nós somos muitos e cada dia seremos mais, e cada um fazendo sua parte, isso vai estar imensamente ampliado, tudo vai se modificar a partir da mudança da nossa frequência, da nossa vibração, então, vamos cada vez ter mais consciência de quem somos e do que vinhamos fazer, só isso.